O Paulista começou a preparação para a segunda rodada da Copa Paulista E o Galo de Jundiaí começa a ganhar a identidade de Fernando Diniz O técnico Fernando Diniz interrompe o treino todo instante É a busca da equipe ideal? A equipe ideal, ela acho que nunca vai existir, a gente vai sempre melhorando O que você achou que está ideal é que começa a cair o time Então essa equipe vai estar sempre em processo de construção O entrosamento do time é dentro e fora do campo O atacante Ricardinho, autor de um dos gols da vitória sobre o Neão Barbarense E o volante Nenê, não quiseram comentar sobre a equipe que deve jogar Até parece que eles ensaiaram suas respostas Tem outros atletas que a gente pode esquecer, todo dia trabalhando forte nos treinamentos E quem tiver melhor joga, a gente faz assim nos treinamentos Tem expectativa, a gente procura trabalhar cada vez mais forte para poder estar na disposição do treinador A única ausência no treino foi a dos zagueiros Fábio Gomes Ele levou uma pancada no pé esquerdo contra a União Mas não deve ser problema para o próximo jogo E se por um lado faltou a experiência do zagueiro no treino Olha só quem resolveu bater uma bolinha Será que o jogador Fernando Diniz teria uma oportunidade com o técnico Fernando Diniz? Os jogadores sabem fazer hoje muito melhor que eu É só uma questão de mostrar realmente o posicionamento A maneira que eu quero que o time jogue Mas os jogadores hoje, meu tempo já passou, agora é a vez deles Ajuda a matar a saudade também, né? Muito obrigado